Hoje, pelos números de casos, a gente tem uma unidade sentinela que a gente acompanha, tanto qual é o sorotipo que está circulando, que isso para a gente é importante, como ainda aparentemente é o sorotipo 2, que é o mesmo do último período, a tendência é de ter número de casos menores, porque a população já tomou contato com o vírus, então ela não toma de novo com o mesmo vírus. E os números de casos notificados, ele tem mostrado isso, uma redução do número de casos notificados, mas não confirmados, porque eles não estão confirmando a tenda, então é uma outra virose que está tendo, então a gente está monitorando isso para justamente fazer a intervenção oportuna quando for necessário. Quando o senhor fala que está menor, é em relação a qual período? Do mesmo período, a gente tem as semanas epidemiológicas, cada semana no ano a gente chama de uma semana epidemiológica, então em comparação com o mesmo período do ano passado, da mesma semana, o número de casos são bem menores.